Vamos agora pra cidade de São Benedito do Rio Preto A cidade de São Benedito do Rio Preto, que fica ali próximo a Nina Rodrigues Lembra? É, fica aqui depois de Vagem Grande, Nina Rodrigues, aí tem São Benedito do Rio Preto O que que acontece? Ontem, a polícia prendeu um elemento muito conhecido Esse elemento, ele foi preso por uma tentativa de latrocínio No povoado Riachão do Olegário, que fica na zona rural de São Benedito do Rio Preto Tendo como vítima o senhor Sebastião Pereira, evangelista de 53 anos Que também é conhecido como João do Pão, porque ele comercializa pão, vende pão É padeiro na zona rural Aí o que que acontece? O senhor João Pereira, ele tá passando pela estrada que dá acesso ao povoado Olegário De moto Dois assaltantes fizeram o seguinte Colocaram um arame farpado, cortando a estrada de um lado para o outro Essas aí são as imagens Da estrada que dá acesso ao povoado Olegário Os caras amarraram o arame nesse pote aí E o outro ficava dentro do mato Aí o que que acontece? Esse meninozinho aí Que aparece na tela Elemento perigoso, Gabriel dos Santos, de 19 anos Foi contido pela polícia, foi preso Mas antes O senhor Passava pela estrada Ele puxou o arame E o arame Pegou no pescoço da vítima Que tava de moto Os caras querendo tomar moto Zona rural de São Brandido dos Preto O senhor João Pereira O João do Pão Teve o pescoço cortado Várias escoriações pelo corpo Ainda apanhou dos bandidos Rapidamente depois que a moto dele foi tomada Ainda foi agredido e por pouco não morreu Pessoas que passavam por essa estrada Viram a situação Socorreu o cidadão Descobriram Identificaram os bandidos A polícia foi atrás Aí já é a imagem da fenda da delegacia Lá de São Brandido do Rio Preto Que a polícia apresentou O Gabriel dos Santos Que tem 19 anos Mostra a foto do Gabriel aí É o Tantoni Esse meninozinho aí Perverso Ruim Em 2021 Ele ainda menor de idade Eu vou contar essa história aqui no Corota na TV Ele pediu carona para um cidadão Que trabalhava É um dentista né Lá de Nina Rodrigues Quem lembra dessa história do dentista lá Deixa eu lembrar o nome do dentista Esse fato aconteceu Em 2021 Aí o que que acontece Esse dentista lá de Nina Rodrigues Ia pra zona rural O povoado Riachão Trabalhar E deu uma carona Para esse Gabriel Que estava na estrada O Gabriel simplesmente Em um certo ponto da estrada Acabou Passando a faca No pescoço do dentista Mas graças a Deus Ele foi socorrido E não morreu Mas esse caso Viralizou naquele ano E esse menino Desde então Continua aprontando Mas Agora está preso E eu espero que ele Fica muito tempo preso Estou colhendo aqui as informações Em compensação O senhorzinho Que ontem ele tomou a moto Agrediu Bateu E ainda teve o pessoal Se cortado Devido a ele ter puxado O arame Cortando a estrada De um lado para o outro Esse foi levado Para São Luís Em estado grave Mas ele tem costume De fazer isso aí É muito mal Com as vítimas Mas foi pego Ontem pela polícia Lá em Nina Rodrigues Esse que está na tela aí Bandidinho perigoso